Em Recipe Notícias Em Cabo Verde já são 7 horas, vamos então para o primeiro jornal, como sempre, a abrir os títulos desta edição. A Delegação Empresarial dos Estados Unidos avalia oportunidades de investimento no setor do mar em Cabo Verde. O reitor da Universidade considera urgente que as autoridades locais e nacionais investam no ensino superior no país. 32 funcionários da Assembleia Nacional iniciam hoje o curso de pós-graduação em Psicologia Positiva nas organizações e no trabalho. O Governo Alemão espera nova recessão em 2024 com a economia a descer. Serve-lhe a 2%. São as linhas de força. Confira agora o desenvolvimento das notícias. A edição é do Levi Salomão. Bom dia. Bom dia. Uma Delegação Empresarial dos Estados Unidos, liderada pelo Secretário de Junto para os Assuntos dos Oceanos, Assuntos Ambientais e Científicos Internacionais, está em Cabo Verde para avaliar oportunidades de investimento no setor do mar. A Delegação manteve encontro em São Vicente ontem com o Ministro do Mar, Jorge Santos. É uma delegação importante porque é uma delegação diversificada, como aqui ficou demonstrada. Temos empresários, grandes empresas americanas, do norte a sul dos Estados Unidos. Temos aqui institutos de investigação, principalmente na área do mar, da oceanografia. Temos aqui instituições financeiras, que também lidam com o setor privado. Temos aqui grandes empreendedores do setor da economia azul nos Estados Unidos. E nós demos início a este diálogo, que são pessoas que estão interessadas em investir. E nós estamos a aproveitar esta oportunidade para apresentar as oportunidades que existem da economia azul. Além de São Vicente, a Delegação vai estar também no Sal e na Ilha de Santiago. Vão dialogar com os setores diversos, com o setor privado. Vão ter contatos com o Cabo Verde Trade Invest, com o ZEMS, que é a Zona Económica Especial do Mindeiro, que tem já, portanto, as oportunidades concretas para apresentação. Mas com certeza que eles estão muito interessados em toda a industrialização da pesca e da aquacultura. Mas também estão muito interessados nos investimentos a nível do turismo. Portanto, pensando no mar. Não só o turismo, só a praia, mas também o turismo desportivo e tudo o que seja pesca submarina, como eles aqui demonstraram, querem recriar o ambiente submarino do Atlântico, como uma forma de promoção turística. Nas relações com o Cabo Verde, a Delegação tem também interesses a nível do ambiente. Jorge Santos afirma que a visita da Delegação Norte-Americana está a centro de uma relação de confiança que já existe entre Cabo Verde e os Estados Unidos. Os Estados Unidos da América é um país que tem grande experiência na utilização do mar. Nós somos vizinhos, partilhamos o Oceano Atlântico e com certeza que é o início de um processo. Depois já temos a Goa, que facilita toda a parte comercial de exportação para os Estados Unidos. Neste momento já temos um histórico de exportação de fresco ao mar e também de outras empresas aqui ligadas ao mar para os Estados Unidos. Os produtos de Cabo Verde estão nos Estados Unidos, todos. E existe essa confiança. A Delegação integra empresários, representantes de institutos norte-americanos de investigação ligadas ao mar, representantes de institutos financeiros, instituições financeiras, melhor dizendo, empreendedores do ramo da economia azul. De entre outros, a missão decorre até o dia 10 deste mês, de outubro. Entretanto, já está, a parte da elegação já está aqui na cidade da praia, ou vai estar daqui a poucas horas. Será num encontro com o reitor da Universidade de Cabo Verde, que acontece logo mais à tarde. Uma visita de cortesia que também poderá resultar na abertura de portas para novas parcerias, como nos conta Arlindo Barreto. As áreas que o Sr. Tony Fernandes vai querer discutir connosco têm a ver com o oceano e assuntos ambientais, científicos, internacionais, ao menos é o que ele pediu. Mas essas áreas são fundamentais para nós também. Temos um mestrado em gestão de riscos, do ambiente, descarbonização energética. São áreas que são importantíssimas para Cabo Verde. O reitor da Universidade prevê mesmo trocas futuras ao nível da investigação com instituições norte-americanas, um contributo para a sustentabilidade da Universidade. São essas parcerias que têm ajudado muito na implementação dessas áreas de investigação, porque penso que a questão da sustentabilidade passa essencialmente neste momento pelos acordos que nós temos, pelas parcerias que nós fazemos com outras instituições, pelo envolvimento nos projetos que nós temos. Então, certamente vai ser a volta dessa temática de colaboração, de cooperação, nessas áreas que nós vamos receber o Sr. Secretário adjunto. A visita a Cabo Verde, a Delegação Norte-Americana, insere-se no âmbito do programa Partnership Opportunity Delegation do Departamento de Estados Norte-Americano. O reitor da Universidade de Cabo Verde considera urgente que as autoridades locais e nacionais invistam no ensino superior no país. Arlindo Barreto defende que muitas das bolsas de estudo atribuídas para a formação do país poderiam ser canalizadas para estudar em Cabo Verde. Essas bolsas que são atribuídas aos estudantes que vão para o exterior, uma boa parte, eu penso, que nós podíamos investir aqui em Cabo Verde, nas universidades, criando condições laboratoriais, e tudo isso ajudaria imenso os nossos estudantes, as famílias, porque quando saem para o exterior, muitas vezes atravessam dificuldades enormes, todos nós sabemos disso, e às vezes os custos são superiores também à formação, quando ficam cá para a formação, e a formação que se faz aqui também agora tem muita qualidade. E investindo aqui em Cabo Verde, eu penso que só ajudaríamos as instituições e o país a avançar nas áreas e nos quadros que nós queremos cá. Arlindo Barreto defende maior incentivo ao ingresso no ensino superior. Nós temos muitas famílias que atravessam dificuldades, tendo bolsas, claro, que avançam. Ainda hoje eu estive com um membro do governo a falar, que também anda preocupado com essa questão de como apoiar os jovens, as famílias que têm dificuldades, jovens às vezes com excelentes notas, mas que não conseguem pagar as propinas, porque as famílias estão numa situação que não permite cobrir as despesas de propina, alimentação. Então há que ver isso, e não é a falta de qualidade da formação que se faz cá, não é a falta de competência dos jovens, há que pensar isso seriamente. Arlindo Barreto considera normal que os jovens procurem outras paragens para se formarem, mas chama a atenção pela necessidade de fixar jovens no país, uma altura em que a população cabo-verdiana tende a diminuir. A saída de jovens cabo-verdianos para outros países é preocupante. A afirmação é de Rafael Ferreira, que muito recentemente tomou posse como o novo presidente da plataforma juvenil B-Bright, Rafael Ferreira defende que é preciso criar condições para fixar os jovens no país. É uma reportagem do jornalista Rony Brito. Com a facilitação dos vistos, muitos jovens têm estado a sair para o exterior, sobretudo para Portugal, em busca de melhores condições de vida. O presidente da plataforma juvenil Geração B-Bright está preocupado. Nós sabemos que os jovens é a força de um país. Podemos constatar nas universidades a redução dos números de alunos, mesmo nos festivais que os cabrajanos gostam. Podemos ver que já agora é um número menor de jovens aqui em Cabo Verde. O que queremos é que os jovens fiquem em Cabo Verde, mas que fiquem em Cabo Verde é que queiram ficar. Não só por ficar porque não podem ir, mas mesmo ter essa opção de ir para outros países que queiram ficar. Rafael Ferreira, que foi recentemente empossado como novo líder do B-Bright, promete trabalhar com o governo, com as autarquias e com as ONGs para criarem condições e oportunidades que possam reterem os jovens no país. Mas para isso tem que ter um trabalho digno. Trabalho digno e para isso vamos trabalhar na formação, na capacitação e junto com o governo conseguir trabalho digno para os nossos jovens. Sabemos que eles é o que vão buscar lá fora, oportunidades. Nós, os jovens, vamos sempre a busca de oportunidades. Sempre almejamos mais. E isso podemos conseguir também em Cabo Verde, como passaria de todos. O secretário de Estado para a Inovação e Informação Profissional, Pedro Lopes, reiterou que é importante olhar com naturalidade para o fenómeno da saída das jovens do país. Eu acho que não é uma coisa de agora. Cabo Verde sempre teve pessoas a sair do país. Há a necessidade e a vontade de um país arquipológico, ter pessoas que vão à procura de melhores oportunidades, à procura de descobrir o mundo. Mas é importante também falarmos sobre aqueles que estão a regressar. Há cada vez mais pessoas que trabalham, por exemplo, na área da economia digital, que trabalham de forma remota. Cabo Verde anos que já não precisam de regressar só na idade da reforma, que regressam porque podem trabalhar de forma descentralizada. Mas é importante entender com naturalidade esses fluxos de saída e de entrada. É importante ver, e eu falo sempre acima de tudo, vermos o nosso país como um Estado-nação. Onde as pessoas entram, têm liberdade de circulação, têm liberdade de saída, ir à procura de melhor, mas também regressar quando quiserem para as terras dos seus pais e dos seus avós para construir o Cabo Verde onde nós queremos viver. Com a saída dos jovens cabo-verdeanos para o exterior, já se nota no país algum déficit da mão de obra em áreas como a construção civil, o turismo e a agricultura. A Agência de Regulação Multissetorial da Economia promove de hoje a 9 de outubro uma parceria com a Corporação de Internet para a atribuição de nomes e números uma formação sobre extensões de segurança e sistema de nomes e domínios. A formação integra o projeto de globalização do domínio .cv em curso desde 2018 e visa promover e aumentar a segurança da infraestrutura da internet e garantir a confiança nas transações online, como explica a Suzete Senteio, administradora da arma. A ICAN está a disponibilizar dois formadores que vêm a Cabo Verde fazer um workshop de sensibilização e uma formação para extensões de segurança do DNS, que são o DNSSEC. O que é que são as extensões de segurança do DNSSEC? É uma segurança que se aloca ao domínio, neste caso o .cv, para que quando algum utilizador for procurar um domínio .cv na internet, ele tenha certeza que esteja a acessar um domínio fidedigno. Então a necessidade de colocarmos, de termos no .cv essa extensão de segurança que é o DNSSEC. O workshop sobre extensões de segurança culmina um programa de formações que engloba a criptografia e a certificação. Reveste-se de enorme importância para o país, tendo em conta a aposta de Cabo Verde no digital. Com certeza. Então por isso essa sensibilização da nossa comunidade técnica, que é um dos objetivos principais do nosso workshop. E logo de seguida, na terça e na quarta, nós iremos ter uma formação técnica, especialmente para os administradores de sistemas DNS, onde os formadores irão ensinar mesmo os técnicos como devem proceder para fazerem a assinatura dos respectivos domínios. Então por isso nós teremos o NOSSEC que faz toda a gerência dos domínios do governo, teremos a Cabo Verde Telecom, a Unitel T+. Os bancos comerciais, porque são eles que geram os domínios deles, por isso eles precisam ter essa tecnologia para poderem ter um domínio seguro. Então sim, na era digital, numa era que nós precisamos ter uma cibersegurança boa, faz todo o sentido. E a polícia que a arma está a apostar bastante neste tipo de workshop. O workshop sobre extensões de segurança do sistema de nomes e domínios arranca hoje, decorre até o dia 9 de outubro na cidade da Praia. Arranca hoje na Praia a reunião do Grupo Consultivo de Vacinação dos Países Lusófonos. É mais uma atividade assinarar os 50 anos de vacinação no continente africano, como explica a coordenadora do Programa Alargado de Vacinação. A reunião pretende viabilizar os programas de vacinação nos próximos anos nos diferentes países. Vamos ter o Grupo Consultivo de Vacinação dos Países Lusófonos, de 7 a 11. Quer dizer, nós estamos a celebrar 50 anos e escolheram Cabo Verde para que essas reuniões todas sejam feitas de modo a que a Cabo Verde também contribua para a vacinação na região. Não só vacinando crianças, mas também recebendo os encontros e facilitando a tomada de decisões. Porque são nesses encontros é que nós elaboramos os documentos técnicos que servirão para guiar os programas de vacinação durante o ano ou durante os próximos 5 anos. Ivânia Santos falava ao jornalista Julio Velho Cruz Martins a propósito do plano de vacinação contra o MPOX, melhor dizendo, que está em fase de conclusão. A reunião do Grupo Consultivo de Vacinação dos Países Lusófonos decorre até 11 de setembro e culmina uma série de reuniões, todas realizadas em Cabo Verde, que marcaram as comorações dos 50 anos de vacinação no continente. Trinta e dois funcionários da Assembleia Nacional iniciam hoje um curso de pós-graduação em Psicologia Positiva nas Organizações e no Trabalho. O curso, segundo o diretor da Escola Universitária Católica, surge da necessidade de trabalhar o bem-estar psíquico e mental das pessoas em contexto laboral. Aísson Martins. O diretor da Escola Universitária Católica afirma que, no curso de pós-graduação em Psicologia Positiva, serão incentivadas reflexões sobre uma saúde mental mais positiva e um ambiente de trabalho saudável. E que propicia o desenvolvimento das competências de cada um conforme as suas funções e missões dentro da Casa Parlamentar. Portanto, é um curso que vem na sequência daquilo que nós temos percebido, da necessidade de trabalhar o fórum psíquico e mental das pessoas no contexto laboral. O padre José Eduardo Afonso sublinha que o curso terá uma carga horária de 900 horas e será composto por nove módulos, incluindo Fundamentos da Psicologia Positiva, Reitórica e Técnicas de Persuasão. O terceiro módulo é a Ética e de Ontologia Profissional em Interação com a Comunidade. O quarto módulo vai ser a Liderança Positiva, Competências e Performância na Gestão de Pessoas. O quinto módulo vai ser a Integridade e Transparência no Serviço Público. O sexto módulo é a Ergonomia e Riscos Psicossociais no Trabalho. Sétimo módulo é a Resiliência, Bem-Estar e Saúde Mental Positiva. O oitavo módulo é a Comunicação, Relações Interpessoais e Inteligência Emocional. E por último, o quinto módulo é a Espiritualidade e Mundo do Trabalho na Contemporaneidade. O curso de pós-graduação em Psicologia Positiva, destinado aos funcionários da Casa Parlamentar, terá a duração de quatro meses e será administrado por especialistas nacionais e internacionais. O curso é fruto de um protocolo de cooperação entre a Assembleia Nacional e a EU Católica. Um estudo sobre o clima levado a cabo por investigadores das universidades de Lisboa e Cabo Verde pretende fornecer subsídios para a construção de edifícios públicos de modo a trazer mais conforto aos cidadãos. Para já, os dados recolhidos na cidade da Praia revelam que o Vale da Ribeira de Palmarejo Grande é onde se registra a temperatura mais elevada na capital do país. O jornalista Ailson Martins conversou com o Judito Nascimento, que também integra a equipa de investigação. A investigação está sendo realizada há cerca de seis meses pela Unicef e pela Universidade de Lisboa, onde foi feita uma série de levantamentos e análises de dados recolhidos no terreno. A coordenadora do projeto Climus, em Cabo Verde, informa que durante o estudo foi utilizado o termo anemómetros. Fizemos levantamentos itinerantes em dez pontos da cidade da Praia. Levantamentos esses que têm a ver com a temperatura, a umidade relativa do ar. E nós comparamos a temperatura e a umidade do ar nesses dez pontos. Portanto, fizemos de forma itinerante de 15 em 15 dias, desde o mês de março até esta parte. Mas também temos, em cooperação com a Eletra, instalamos quatro termoanemómetros em estações fixas que fazem um levantamento de 15 em 15 minutos. Portanto, neste momento a equipa tem uma série de dados que têm estado a tratar, cujos primeiros resultados nós iremos apresentar exatamente durante esta semana. Judito Nascimento revela alguns dos resultados do estudo que serão apresentados a partir de hoje, durante o workshop Repensar o Espaço Público, medidas da matigação climática, que decorre até o próximo dia 11 de outubro. Uma das conclusões a que nós chegamos, pelo menos a minha equipa, a equipa que está a trabalhar, o meu subtema é que dos pontos que nós recolhemos, o vale da rideira do Palmarejo é onde nós encontramos a temperatura mais elevada e os dados de umidade também menos elevados. Portanto, é onde o desconforto é maior, não é? Em termos térmicos. Mas também analisamos a questão das infraestruturas, a qualidade de infraestruturas, tudo aquilo que contribui às áreas verdes, etc. E mesmo desse ponto de vista, o vale do Palmarejo Grande, a rideira do Palmarejo Grande é onde nós encontramos as condições de menor conforto, digamos assim. Durante a apresentação do estudo sobre o clima, estarão presentes seis investigadores da Universidade de Lisboa e investigadores do Centro de Investigação em Desenvolvimento Local e Ordenamento do Território da Unicef. O governo alemão reviu em baixo as previsões de crescimento económico e espera agora uma nova recessão com o PIB a cair 0,2% em 2024. O ministro da Economia deverá revelar oficialmente este valor na quarta-feira. Até agora o governo alemão apostava num fraco crescimento de 0,3% este ano, mas as esperanças de uma recuperação impulsionada pelos consumidores estão a desvanecer-se. A acontecer a recessão da maior economia da Europa pelo segundo ano consecutivo fica a dever-se ao aumento dos preços da energia na sequência da invasão russa da Ucrânia, pelo abrandamento da indústria e pela queda das exportações. Agora sete da manhã, quase 21 minutos, fim de linha nesta edição do primeiro jornal para esta semana, para esta segunda-feira também, para esta semana. O Levi Salomão regressa daqui a pouco, dentro de sensivelmente 10 minutos, usa a antena para recuperar as linhas de força da atualidade informativa para este 7 de outubro de 2024. Mais informações em www.rtc.tv e na aplicação RTC Mobile. RCV, o rigor da notícia e o melhor da informação a cada hora.